Hoje estamos aqui no dia da FINEP, no mês nacional da Ciência, Tecnologia e Inovações. Eu, antes de dizer o que é a FINEP, eu gostaria de dizer o que a FINEP tem. A FINEP tem funcionários altamente competentes e comprometidos com o país. Ela tem, desde 1967, contribuído com a geração de riqueza, da produção de conhecimento e com a melhoria da qualidade de vida do país. Ela exerce o papel de agência de fomento e, como nós sabemos, todos os países desenvolvidos no mundo possuem uma agência de fomento. E a FINEP é a agência de fomento federal, vinculada ao Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovações. E ela possui um duplo papel, um papel de secretaria executiva do Fundo Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico, FNDCT. Foi criado em 1969, é o principal fundo de fomento à inovação. E ela passou a ser secretaria executiva a partir de 1971. E ela também é uma agência de fomento, que operacionaliza esse fundo junto com outras agências. Então, quando a gente diz o que é a FINEP, eu gostaria de dizer que a FINEP é uma agência federal, vinculada ao Ministério, altamente comprometida com o desenvolvimento científico e tecnológico do país. Porque, como eu disse no início, ela possui um corpo funcional altamente competente e comprometido com as necessidades da nossa sociedade. Então, eu tenho orgulho muito grande de estar aqui falando um pouco dessa empresa, que ao longo dos seus 54 anos, produziu muito pelo país. Como eu já disse, a FINEP tem dois papéis, um de secretaria executiva do FNDCT e outro como agência de fomento à inovação. Eu costumo falar sobre uma figura como representante da atuação da FINEP, como se fosse um volume. A gente coloca uma atuação da FINEP em toda a cadeia de inovação. Ela vai desde a pesquisa básica, pesquisa avançada. Atua ali no Vale da Morte, onde muitas das empresas têm dificuldade de superar aquela... Quando desenvolve produto, ainda querem lançar aquele produto no mercado, ali no investimento, no startup, por exemplo. E mais à frente, quando a empresa precisa de um investimento e um crédito para alavancar os seus negócios. Então, ela atua em toda a cadeia de inovação. Isso aí seria uma parte desse volume. Olhando para uma outra parte desse volume, ela atua em todas as áreas, praticamente. Nós atuamos no agronegócio, na saúde, na indústria. Ou seja, é um espectro muito grande. E, além disso, em todo o território nacional, para formar esse volume. Isso é possível que ela possui parceria com outras instituições, como fundações de amparo à pesquisa, bancos de desenvolvimento regionais e, ainda, com a supervisão do Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovações, que estabelece as prioridades. Ou seja, esse volume que permite atuar em toda a cadeia, atuar em todo o território nacional, com capilaridade em toda a área, faz com que a FINEP tenha uma atuação nacional como a principal agência de fomento à inovação do governo federal. Eu acho bom ressaltar que a FINEP possui uma competência. Como eu falei já no início, o seu corpo funcional é altamente competente. Ele possui uma competência relacional com as instituições de pesquisas, com a indústria, com o governo. E essa competência atrai instituições que possuem recursos e que necessitam investir em ciência, tecnologia e inovações. Um dos recursos, que é o recurso principal, é do Fundo Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico. Mas a FINEP também opera recursos do Ministério das Comunicações, como o do FUTEL. Opera recursos, como está operando recentemente, o recurso da Rota 2030, que para empresas ou para a ICT, recursos de outros ministérios, como o do Ministério da Saúde, onde nós também operamos chamadas conjuntas. Ou seja, o destaque que se dá é a competência da FINEP, que permite que outras instituições, em parceria com o Ministério ou com a própria FINEP, possam operacionalizar por meio dos nossos instrumentos, como eu disse, em toda a cadeia de inovação, para que eles também executem as suas políticas públicas. Então, o destaque que eu dou é que a competência pode rotear necessidades, tanto do Fundo Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico, que é o principal, como de outros fundos de interesse de outras instituições. Primeiramente, eu acho que vale a pena a gente retornar ao conceito de toda a cadeia de inovação. E se nós formos lá no início da cadeia de inovação, onde nós temos a pesquisa básica e a pesquisa aplicada, nós temos o alto risco na pesquisa. E nas instituições, quando elas enfrentam esse alto risco, elas vão encontrar a FINEP. A FINEP está presente exatamente nesse momento, onde as instituições de pesquisa precisam de aporte de recursos, precisam de recursos não reembolsáveis para dar início às suas pesquisas básicas. Isso aconteceu no desenvolvimento da vacina da Zika e a FINEP esteve lá presente. Está acontecendo hoje no desenvolvimento das vacinas nacionais para o combate à Covid-19. Então, nós possuímos instrumentos não reembolsáveis ali no início, para fomentar a infraestrutura de pesquisa ou para o desenvolvimento de pesquisa básica, pesquisa aplicada. Como eu disse, mais um pouquinho à frente, quando nós temos ali já empresas que se encontram no Vale da Morte, a FINEP investe em startup, nós temos um programa de startup, investimos cerca de 29 empresas, e normalmente investimento a gente verifica que a parte principal dessas empresas é para colocar esse produto no mercado, como a gente diz, para sair do Vale da Morte. Também temos instrumentos voltados para mulheres inovadoras, um projeto muito interessante, com soluções para a área de saúde, do agronegócio e outras soluções necessárias para isso. Atuamos, por exemplo, com o programa Centelha, para fazer com que empreendedorismo inovador nas instituições de ensino, onde o pesquisador tem uma ideia, ele coloca essa ideia já em uma empresa, que é o programa Centelha, o Tecnópolis, com a subvenção econômica também, recursos não reembolsáveis, e mais à frente, como dito, o programa de financiamento reembolsável. Esse programa é importante, nós podemos também dar um destaque aqui com o que ocorreu no período da COVID, um dos programas lançados pela FINEP foi o de reconversão industrial. É muito interessante, uma empresa que produzia e produz ainda equipamentos odontológicos, passou a produzir ventiladores pulmonares para o tratamento da COVID, com financiamento da FINEP. Ou seja, ela possui instrumentos não reembolsáveis, aqueles de alto risco, para instituições científicas e tecnológicas, para instituições de ensino, para empresas, investimentos em startup, ou no programa Centelha, para o pequeno empreendedor dar instituições de ensino, instituições de pesquisa, e mais à frente, já lá adiante, o financiamento reembolsável, já para a empresa colocar o seu produto no mercado, para ter uma alavancagem, e que, em síntese, a gente tenha no país a geração do conhecimento, produção de riqueza e melhoria da qualidade do brasileiro. É importante, é lógico, a gente tratar dos grandes projetos, que dão realmente aquela perenidade na pesquisa e no desenvolvimento científico e tecnológico do país. Nós podemos observar, principalmente, na infraestrutura laboratorial do país. Para quem ainda não conhece, em Campinas, nós temos o Laboratório Nacional de Luz Sincroton, o Sirius, que é o maior laboratório aqui da América Latina, para esse tipo de pesquisa. Então, nesse laboratório, houve aporte de recursos da FNEP, houve financiamento não reembolsável, aquele que a gente falou, lá do início, para infraestrutura de pesquisa. Isso aí nós estamos falando na área de instituições científicas e tecnológicas. Mas se nós olharmos também para empresas, por exemplo, a Petrobras, ela possui centro de pesquisa lá na Ilha do Fundão, onde existe um tanque oceânico da UFRJ, que foi financiado também pela FNEP, onde desenvolve pesquisas para plataformas continentais. Ainda olhando um pouco para a terra agora, como agora nós já falamos um pouco ali da infraestrutura, falamos um pouco do mar, falando agora um pouco da terra, olhamos a Embrapa, essa instituição fantástica, que está demonstrando a sua pujança no desenvolvimento da nossa agricultura. Houve também financiamento da FNEP, financiamento não reembolsável para a Embrapa. Agora, se olharmos um pouco para o ar, para a nossa indústria aeronáutica, a Embraer, também houve pesquisas também desenvolvidas e com aporte de recurso da FNEP no caso do desenvolvimento do Tucano. Então, a gente pode olhar para as instituições de incentivo tecnológico, para as instituições de pesquisa. Se a gente olhar agora, aqui a FNEP a gente tem uma vista, aqui da região do Rio de Janeiro, e se a gente olhar para o mar, nós temos pesquisas em plataformas marítimas para Petrobras, nós temos pesquisas na terra, no agronegócio, e temos pesquisa no ar, no caso do desenvolvimento da Embraer com as aeronaves Tucano. Quando a gente olha o futuro, ele nos traz bastante incerteza. Mas a certeza que a gente tem é que a FNEP, como ao longo dos seus 54 anos, continuará sendo composta por integrantes, funcionários altamente competentes e comprometidos com o nosso país. Então, os desafios que nós teremos no futuro serão desafios como nós temos visto na área da saúde, na área da tecnologia. E a FNEP continuará sendo uma empresa pública vinculada ao Ministério da Ciência e Tecnologia e Inovações, trabalhando para a geração do conhecimento, para a produção de riqueza e para a melhoria da qualidade de vida dos brasileiros. Então, o que nós esperamos do futuro é que você, que está aí nos assistindo, que você conheça a FNEP, que você participe como cidadão, como cliente, como usuário desse sistema, de toda a inovação que possa ser gerada e construída pelo fomento da inovação gerado pela instituição financiadora de estudos e projetos, a FNEP. Então, o que eu desejo a todos vocês é que, realmente, vocês tenham no futuro um país próspero, que tenham muita saúde e muita paz. E a FNEP certamente estará ao lado de vocês. Muito obrigado.